Finalmente semana de corrida, estamos prestes a ter o grande prêmio da Holanda, a Fórmula 1 voltando de férias. A primeira parte de férias, né? Nós teremos aí mais um mês sem corrida também ali do final de setembro até o final de outubro. Mas o que interessa agora, vamos falar sobre grande prêmio da Holanda, horários, expectativas, aquela coisa toda. Moletons, camisetas, polo, tudo lá na Paddock BR de todas as equipes e pilotos. Camisetas especiais também, você encontra lá. Coloque o cupom RESSACF1 para desconto e frete grátis e entre pelo link aí na descrição. Jogos e Gift Cards é lá na Instant Gaming. Entre, você vai conseguir ter jogos de Xbox, Playstation, PC, os grandes lançamentos por um preço acessível. Entra pelo link na descrição. Tem também links da Amazon pra você que gosta de comprar na Amazon e acaba ajudando o canal. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci. Eu sei, a expectativa está lá no alto. Temos uma temporada que está bem divertida nas últimas provas. Um mês de férias da Fórmula 1 e todo mundo querendo, né? Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. Nesse período ficamos aí com algumas notícias de cunho menos importante, vamos assim dizer. E agora, finalmente, estamos indo para o grande prêmio da Holanda. E eu já quero começar, então, com as informações da Pirelli pra vocês. Conforme você vê na sua tela, temos os pneus C1, C2 e C3 da Pirelli para Zandvoor, que tem uma construção especial por causa da curva inclinada. É a gama mais conservadora da Pirelli, porque é um grande prêmio justamente com aquela curva inclinada que pode detonar os pneus. E você vai ver que há, sim, uma energia longitudinal leve na parte dianteira, já um pouco mais pesada na parte traseira e energia lateral bem forte, tanto na dianteira quanto na traseira, mostrando a carga sobre o pneu. Na esquerda tem as informações de cambagem e também pressão de pneus. A pressão pode ser alterada se a Pirelli assim desejar depois dos treinos livres. E você tem ali informação de que é uma pista de tração alta, aderência mediana, abrasividade do asfalto mediana, evolução da pista alta, estresse do pneu altíssimo, frenagem mediana, força lateral alta e downforce alto também. É um grande prêmio que exige um carro bem acertado no downforce pra fazer as curvas de média e alta velocidade. E é uma pista curtinha também, então vamos ver o que acontece nessa pista de Zandvoort. Mas tá aí as informações da Pirelli, que são sempre muito legais de acompanhar para o grande prêmio de 2024. Já foram disputadas 33 provas na Holanda, no caso é o grande prêmio dos Países Baixos, né? E os 33 foram em Zandvoort. E Zandvoort já passou por várias alterações de layout ao longo da sua história, inclusive o layout atual tem nada a ver com o que era Zandvoort antigamente. E nesse layout atual que está desde 2021, nós temos 4.259 metros que estão distribuídos em apenas 14 curvas. Eu falei, é um grande prêmio bem curtinho, um grande prêmio com poucas curvas. Max Verstappen venceu as três corridas lá. Então ele tá dominando em casa, essa é a verdade, né? Ele fez as três pólis e teve as três vitórias desde que a Holanda voltou para o calendário da Fórmula 1. Então tá dominando em casa e é uma pista muito forte dele mesmo. Já já nós vamos falar sobre alguns detalhes disso aí. Devemos dizer que em 67% das corridas desde que o Safety Car entrou na categoria, nós tivemos pelo menos uma paralisação por Safety Car. Então existe uma chance alta de carro de segurança. Porque a pista, além de ser pequena, ela tem muita brita, muita grama. Então se errou você fica na brita, fica na grama. É uma pista fácil de cometer erros. É uma pista mais clássica nesse sentido. Então, muito provavelmente nós teremos carros parados fora da pista. O que vai gerar um carro de segurança fatalmente. Indo para alguns detalhes curiosos, nós temos Jim Clark como sendo o maior vencedor da pista de Zandvoort. Com quatro vitórias, só que o Max Verstappen tá ali na galera junto de Laudo e Stewart com três. Então o Verstappen vencendo esse ano se iguala ao Jim Clark como o maior vencedor da história de Zandvoort. Nos construtores a Ferrari já levou oito vezes e nos motores o motor Ford é o maior vencedor. Olha aí a Ford que vai voltar em 2026 podendo ampliar os seus recordes daqui a um tempo. Agora a informação mais curiosa de todas, o aproveitamento de acordo com a posição de largada. Nós temos basicamente o primeiro colocado tendo 45% de aproveitamento, o segundo colocado tendo 30% de aproveitamento e aí nós temos uma queda brutal. O quarto, o quinto e o décimo tendo 6% de aproveitamento e o terceiro colocado tendo 3% de aproveitamento assim como o oitavo. Ou seja, largar em terceiro não tem sido muito bom em Zandvoort. É melhor largar em quarto, por exemplo, do que em terceiro e os dois primeiros tem uma chance enorme de vitória, por isso o qualifying é muito importante nessa pista. É uma pista que a ultrapassagem não deve ser tão fácil, mesmo tendo uma temporada bem legal, devemos lembrar que os carros são muito parrudos e vai ser difícil ter muitas ultrapassagens. A previsão do tempo para Zandvoort é de sol, só que na sexta nós temos um tempo mais nublado, sem chance de chuva, sábado 15% de chance de chuva num tempo também ali que pode ficar um pouquinho nublado, enquanto no domingo deve ser solzão com 0% de chuva. Só que como eu tô gravando isso aqui na segunda-feira, é claro que até domingo, ou seja, uma semana aí de diferença, as coisas podem mudar bastante, então não se apegue muito a essa previsão, ok? E os horários são os seguintes, primeiro treino livre às 7h30 da manhã, segundo treino livre às 11h da manhã, na sexta-feira. No sábado, terceiro treino livre às 6h30 da manhã e classificação às 10h da manhã. No domingão, a corrida acontece às 10h da manhã, então tá aí a sua programação para o final de semana, para o seu domingo de manhã, com o grande prêmio da Holanda. Afinal, qual a expectativa para essa volta da Fórmula 1? Você que tem acompanhado os vídeos aqui do canal, sabe muito bem que a Red Bull tá vendo sim com olhos bem preocupados a chegada de McLaren e Mercedes, e inclusive McLaren e Mercedes ainda tem mais tempo de desenvolvimento, o que pode gerar um carro mais rápido na segunda parte. Para o campeonato de construtores da Red Bull, isso é terrível, principalmente contra a McLaren. Já Verstappen pode sim dar um golpe fatal em Norris pela briga no campeonato de pilotos, porque a diferença é grande, são ali, se eu não me engano, 72 pontos, e se o Verstappen vencer essa corrida em Zandvoort, mesmo que o Norris chegue em segundo, fica muito complicado para o Norris tirar essa diferença nas próximas provas, ainda mais considerando que agora tem a Mercedes ali para arrancar ponto tanto de Red Bull quanto de McLaren. A expectativa é para que a gente continue tendo três equipes brigando lá na frente, é claro que uma equipe pode acertar muito a mão numa atualização, por exemplo, mas de qualquer forma, a expectativa é que três equipes briguem mais à frente, quem sabe a Ferrari dê o ar da graça para formar uma quarta equipe, gerando uma segunda parte de campeonato animadíssima, assim como tem sido a temporada de Miami para cá. E eu torço muito por isso, porque realmente ficou muito mais legal. Eu quero saber, obviamente, a sua expectativa para esse grande prêmio, se você acha que vai dar Red Bull, vai dar McLaren, vai dar Mercedes, a Ferrari vai surpreender, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí A scrap behind, Keke Rosberg in 3rd position, here it is and Nicky Louder is moving up through the field he has just taken we just saw the end of that passing manoeuvre Derek Warwick in the Renault Louder who started 6th on the